Sou Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor, um pouquinho produtor e com muito orgulho sambista. Meu samba é terno, é doce, herança que não vai se acabar, ardente como em ferro fosse, em brasa pra não se apagar. Não basta ser o rei da noite, que leve multidões ao dia, não cobrirá o açoite, nem com toda filosofia. O que nos vale o castelo na areia, a revelia das ondas do mar, o ritual que transcende perdeia. Samba é o sussurro da voz ancestral, pra dar o silêncio, apelo ao bom senso pra te ouvir cantar. Samba é o samba, muito mais que um canto, ela siga um canto que paira no ar. Traz a pureza de um santo, é negro é banto, meu Brasil a cantar. Traz a pureza de um santo, é negro é banto, meu Brasil a cantar. É negro é banto, meu Brasil a cantar. É negro é banto, meu Brasil a cantar. Salve zumbi dos palmares. É tão lindo ver nosso povo cantando samba. É uma forma, além de lembrar os nossos ancestrais e mantê-los vivos, é uma forma de manter o nosso idioma, o nosso idioma que fala pelo corpo, fala pela nossa alma. E assim são os terreiros, assim são os quintais das tias. E assim é no Rio de Janeiro, assim é na Bahia. E tem uma história de um baiano, um grande baiano, o Biratã Castro. O Biratã contou pra mim que os negros foram lutar na guerra do Paraguai. Foram bucha de canhão, morreram muitos negros. E voltaram, eles foram lutar na guerra do Paraguai, pra ganhar a carta de euforria. Na volta, chegaram no Rio de Janeiro, não tinham mais a questão da escravidão, mas não tinham onde morar. Então a eles foram prometidas as moradias, se caso eles fossem lutar em Canudos, na Bahia. E foram lutar contra o Antônio Conselheiro. Na volta dessa guerra, vitoriosos, voltaram pro Rio de Janeiro e aí eles estavam lá a moradia. Ou morro, ou subúrbios. Ou apanha a madeira com um martelo e prego pra construir seu barracão, então vão pro subúrbio. E assim é a história, trouxeram a planta chamada Favela. E segundo o Biratã Castro, é assim que os baianos sambistas eram os cariocas que saíram daqui pra lá e voltaram, com muitos que migraram pra cá. Então fica sempre essa pergunta. Eu acho que nasceu no navio negreiro, nasceu na nossa tolerância não, no nosso respeito às diferenças. E isso sempre me lembra, Márcio Vanderlei, me lembra sempre esse casamento de Bahia e Rio de Janeiro, os Quintar das Tias, né? Vamos lá, de Santa Mara a Madureira? Só se for agora. Conceição é Maria, Conceição é Maria. É Maria, oh,'su. É Maria. Minha mãe é Maria. Vou pro lado do oceano, olha eu vim de lá. Trouxe de seus orixás pra abençoar Full Amor da recognizedor Vem, pra aqui, Sambar? Como um rio da Bahia Eu também vou lá Oh, Santo Amaro, Santo Amaro, Cachoeira Oswaldo Cruz e Madureira Santo Amaro, Cachoeira Oswaldo Cruz e Madureira Da Serrinha do Rio das Pedras Olha, eu vim de lá Já pedi pra Mãe Luísa Pra abençoar Tia toca, tia sulica Vem pra aqui sambar Na lavagem ou boa morte Eu também vou lá Oh, Santo Amaro, Santo Amaro, Cachoeira Oswaldo Cruz e Madureira Santo Amaro, Cachoeira Oh, Santo Amaro, Cachoeira Tem Paraguaçu e o Subaé Olha, eu vim de lá Com Martinho e Maria Joana Pra rapençoar Maria e Dona Gau Vem pra aqui sambar Em dezembro é um bom grande Eu também vou lá Oh, Santo Amaro Oh, Santo Amaro, Cachoeira Oswaldo Cruz e Madureira As pessoas não falam da África Pensam em África como um país África é um continente maior que a Europa Então vieram de vários lugares de lá É claro que uma maioria Bantu Mas vieram de vários lugares de lá Como manter uma língua se vieram várias pessoas Vários grupos étnicos Então o idioma se dá no corpo No jeito, na maneira de ser E o samba é um bom retrato dessa história É como naquela minha canção No meu samba Herança Que eu falo que É justamente o sussurro das vozes ancestrais Na gente Quer dizer, um pouco dessa língua Ela está no samba E o que é o grande barato do samba É que hoje todo mundo canta o samba Cada um com o seu idioma Mas todo mundo canta o samba É uma forma De todos cantarem Essa tradição e essa alma negra Que ficou nesse país É você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Staço, Salgueiro e Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você? É você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Staço, Salgueiro e Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem A vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Só quer mostrar que faz samba também Só quer mostrar que faz samba também Essa é a grande diversidade do Rio de Janeiro, né? E Noel cantou tão bem assim, falou tão bem assim pra gente Falando, e Noel, eu começo apresentando essa banda maravilhosa que tá aqui comigo No violão de sete cordas, a Hudson, lá de Vila Isabel, legal Leandro Pereira aqui no violão de seis cordas, lá na minha terra Aqui do meu lado, no surdo, Carlinha Tchachá de Rocha Miranda e da minha querida Portela Boa sorte Ali do lado, ali, todo robusto, forte, Alex Almeida no Pandeira e na Caixa Nas Congas, Mestre Pirulito No Tantã, lá do Estácio, Mestre Beloba E do Estácio também, Márcio Vanderlei, amigo de tantas jornadas, maestro e aqui no Cavaquim Ô Márcio, a gente acabou revivendo uma história muito legal da história do samba, né? Que é um tempo cíclico, ele sempre se repete, né? Essa questão das visitas Conta pra gente aí, meu Minha infância, meu pai, eu sou do Morro de São Carlos, lá do Estácio E naquele momento tinha muita música no Morro, muita gente envolvida com música Meus pais, meus tios E o meu pai sempre me levava na casa do Seubinha, domingo de manhã Tinha sempre uns encontros, tinha o pessoal do Salgueiro, o quê? O pessoal do Seu Iraci Tinha o pessoal de Mangueira Eles também faziam as visitas Sempre tinha uma comida Quem recebia, tava fazendo uma comida Por coincidência, com 22 anos eu fui para o Oswaldo Cruz E aí, depois de muito tempo, conheci o Marquinhos Oswaldo Cruz no pagode da Tia Doca A gente já cantando as coisas dele, eu tocando lá o meu cavaquinho E fizemos amizades que já vão mais de 20 anos Canta o samba lá do teu estado Só se for agora, meu pai É a maior, meu pai A primeira vez, a primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito eu guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta A primeira vez, a primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito eu guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu Procure esquecer a dor Não sou capaz É que o meu violão Não tocou mais Eu vivo triste A deditar Não, não canto mais Meu consul é chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito eu guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu É que a minha voz E a minha voz na garganta morreu Boa sorte É, compadre Esse estigma ficou com nós negros Em função dessa questão da escravidão Todos os grupos étnicos pelo mundo foram escravizados Quando eu estive na África, no Benin Que me chamou muita atenção Porque aqui as escolas sempre ensinaram Que o negro foi subserviente e aceitou a escravidão E quando você vai lá e vê que o ferro, por exemplo O ferro e a forma de fazer agricultura Era algo que era milenar para eles lá Você vê que eles foram escravidados Já com a intenção de construir esse país Quem vem lá, quem vem lá é o velho Estácio Quem vem lá, peso é peso, braço é braço Estácio, escola primeira Eu venho saudar a portela Cumprimentar Quem vem lá, quem vem lá Quem vem lá, quem vem lá é o velho Estácio Quem vem lá, peso é peso, braço é braço Estácio, escola primeira Eu venho saudar a portela Cumprimentar a mangueira Salgueiro, favela Fala na matriz e faça meu favor Peço mandar um recado Favela, favela, volta pros marquinhos Diga que foi o Estácio quem mandou Vamos formados em fila Leva uma corbeli para depois da navela Mas é que nós vamos formados em pela Leva uma corbeli para depois da... Quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá é o velho estáço, quem vem lá, beijo, é pedo, braço, é braço, estáço, escola primeira, eu venho saudar a porta e ela cumprimentar a mangueira. Parece até um mote, né, essa música tão maravilhosa, falando desse bairro tão bonito, né, termina em mangueira. Você sabe que tem uma história também que é muito bonita dessas visitas. O Paulo foi o grande nome do samba na primeira metade do século XX e saiu com cartola e Heitor dos Prazeres para fazer um show em São Paulo, era dia de carnaval. E quando eles voltaram, era a Portela que estava desfilando e o Paulo tinha deixado um comunicado a todos e todos concordaram que só desfilaria na escola quem estivesse com as cores completas da escola. Todos eles estavam de branco. E o Paulo quis que os seus amigos de viagem, companheiros de samba, Cartola e Heitor dos Prazeres pudessem desfilar na Portela. E aí disseram para ele, seu Paulo, o senhor pode, mas os dois não. Não, se meus amigos, aí ficou aquela confusão. Moral da história, Paulo da Portela nunca, o fundador da escola, nunca mais botou os pés na escola. E quando saiu de lá, chateado toda a vida, foi para a casa de Cartola e ficou em Mangueira por três dias. Foi tentado, né, assim, convencê-lo que ele fosse para a Mangueira e ele não quis ir naquele momento para escola nenhuma. E Cartola fez uma música maravilhosa, sala de recepção. Vamos lá, Leandro. Habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol que a todos cobre, como pode Mangueira cantar. Pois então saiba que não desejamos mais nada, a noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Vem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu juro e afino que a felicidade aqui mora e as outras escolas até choram, invejando a sua condição. Minha Mangueira és a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse o irmão. Habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol que a todos cobre, como pode Mangueira cantar. Para todos o samba é tido como uma música, e o ambiente do samba é tido como algo machista. Acho que é um grande engano de todos em olhar o samba. Talvez seja o espaço mais democrático que a gente tenha. As mulheres sempre tiveram uma importância muito grande no samba. Assim podemos ver pela tia Ciata, dona Esté, vovó Doroteia. Tantas foram as tias. Por exemplo, na região da Grande Madureira, de onde eu venho, o matriarcado sempre foi essa forma de viver. Quem manda as suas mulheres, quem comanda as suas mulheres. Tem a questão do provento, que é a história da alimentação, é quem alimenta a todos. Sempre sobra um cantinho para todo mundo na casa dessas tias. E, por incrível que pareça, no samba-enredo, aquela coisa bem de compositores homens, que na ideia da gente parece uma coisa muito machista. Quem mandava e quem escolhia o samba-enredo eram as mulheres, eram as pastoras. O samba que não acontecia na boca das pastoras estava fora. Os mais antigos sempre falavam, pô, meu samba caiu no gosto das meninas, das pastoras, esse ganhava. E o samba-enredo era decidido dessa forma, totalmente diferente dos dias de hoje. E entre essas grandes pastoras, tiveram também grandes cantoras e grandes divas. E hoje eu tenho o orgulho de estar aqui, ao lado de Áurea Martins. Obrigada, Marquinhos. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui também, fazer parte disso que você falou. É uma grande diva da nossa voz, da voz negra brasileira. Eu estou louco para te ouvir. Está mesmo? Estou. E eu estou louca para cantar para vocês. É. Olha como a flor se acende quando o dia amanhece, minha mágoa se esconde. E a esperança aparece, o que me restou da noite, o cansaço, a incerteza, lá se vão. Lá se vão, na beleza desse lindo alvorecer. Lá se vão, na beleza desse lindo alvorecer. E esse mar em revolta que canta na areia, qual a tristeza que traga em minha alma a canteia. Quero solução, sim, pois quero cantar, desfrutando essa alegria, que só me faz despertar do meu penar. E esse canto bonito que vem da alvorada, não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão chato, liberdade em cor, é o refúgio da alma vencida pelo desamor. Olha como a flor se acende quando o dia amanhece, minha mágoa se esconde. O que me restou da noite, o cansaço, a incerteza, lá se vão. E esse mar em revolta que canta na areia, qual a tristeza que traga em minha alma a canteia. Quero solução, sim, pois quero cantar, desfrutar dessa alegria, que só me faz despertar do meu penar. E esse canto bonito que vem da alvorada, não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, é o refúgio da alma vencida pelo desamor. Refúgio da alma vencida pelo desamor. Refúgio da alma vencida pelo desamor. Que tal de príncipe Danilo, parecia que botava uma cuia na cabeça da gente, cortava aquele troço, horrível, horrível. E eu sempre tive vontade de ter cabelo grande em função disso. Eu estudava numa escola de freira, né? E você contava no dedo os negros que estudavam nessa escola de freira, né? E tudo de feira, gente. Então a gente já se encolhia. Martinho, Paulinho, Elton Medeiros e principalmente o Candeia, eles deram essa autoestima pro pessoal do Samba. Em que sentido, né? Cara, eu tô aqui, é cabeça erguida, andar bonito. Aí veio a história do quilombo, veio a história também que os baianos construíram com o Ilê Aê. Foi uma coisa muito importante, a questão da beleza negra, de como se achar, de como tá bonito. A gente estava junto, a gente se achava bonito, né? Mas era muito complicado, é muito complicado até hoje pra criança dizer assim, ah, teu cabelo é ruim. Eu digo assim, meu cabelo é forte pra cacete, né? Porque aguenta qualquer coisa. Negro acorda, é hora de acordar. Não negue a raça, torne toda manhã um dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravais também. E deixa de ser rei só na folia e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade e verás que seu filho será príncipe de verdade. E aí, então, jamais tu voltarás ao barracão, ó meu irmão. E aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Negra acorda, não negue a raça, torne toda manhã um dia de graça. Negra acorda, não negra, não negra, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravais também. E deixa de ser rei só na folia e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade e verás que seu filho será príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão, ó meu irmão. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Sempre tiraram a gente como o povo do samba, o povo alienado. E eu agradeço nesse momento, aproveito a oportunidade para agradecer a TV Brasil para que nessa homenagem ao Dia da Consciência Negra chamássemos nós aqui sambistas para estarmos aqui, né, nessa comemoração e nessa celebração junto à TV Brasil. Muito obrigado. E eu tenho muito orgulho de ser do bairro, né, das duas maiores, talvez das duas maiores lideranças negras do samba. Paulo da Portela e Candeia. Paulo da Portela é o cara que disciplinou. Um dos orgulhos dessa comunidade, dessa grande madureira, é justamente que lá nunca se teve tolerância. Tolerância era aquela, dá um cascudo no moleque e fala, meu irmão, não vem para cá não, fica até ali. Isso, para mim, é tolerância. Lá sempre se respeitou a diferença. Márcio, a gente pode cantar a música desse bairro, então? Só, só agora. O velho banco, antiga estação Vou sentindo o que os olhos não podem ver Nessa marmita eu carrego os meus versos Que alimentam de emoção meu dia a dia Mas é que hoje acordei bem mais sambista Ao me lembrar de muitos sambas que ouvi A ver a guarda resistindo com poesias Fazendo sambas que desafiam a lógica Oswaldo Cruz, no subúrbio instalado Com sua calma, com sua calma, dissonantes botiquim Os seus segredos, locomotivas que passam E um sambista, na lapela um liro azul São canções e desejos variantes Uma beleza que o rio desconhece Eu peço a Deus que me dê saúde e luz E sobre o tempo pra iluminar Oswaldo Cruz, eu peço a Deus Eu peço a Deus que me dê saúde e luz E sobre o tempo pra iluminar Oswaldo Cruz, lá-lá-lá-lá E sobre o tempo pra iluminar Oswaldo Cruz, lá-lá-lá-lá E sobre o tempo pra iluminar Oswaldo Cruz Eu acho que eu tenho que estar em Oswaldo Cruz Em Madureira Mas como é que tem que estar Como nós fomos pra Nice Como nós fomos pra Paris Como nós fomos pra Lille No festival foi O palco principal do festival de Lille Com 400 mil pessoas Era negada a qual a Reforma Pereira Passos expulsou Essa música dos desvalidos Do que fizeram essa diáspora Aqui na cidade do Rio de Janeiro No início do século passado Com as reformas Essa mesma música Através do meu espetáculo Marquinhos Oswaldo Cruz No trem do samba Foi pra Nice Capital da Bela Epoca Eles queriam transformar o Rio de Janeiro Em uma grande Bela Epoca E a gente 100 anos depois Com essa mesma música Dessas pessoas que foram expulsas Do centro da cidade A gente tava lá na capital da Bela Epoca Tocando Então pra mim Não tem esse negócio de gueto E esse aqui é o meu espaço O espaço é pra todo mundo Deus criou Não criou raças Criou um ser humano E nós todos somos seres humanos O que lá mais tem Trabalhadores humildes Gente de bem Que fazem sambas Com poesias mil Em Oswaldo Cruz O samba corre em nossas veias Terra de monaco a gemiro Que te adora a surica e canteia É essa velha guarda Que para o samba é verdadeira luz Tem orgulho nessa terra Isso chama Oswaldo Cruz O trem parou O trem parou Rapaziada Chegou a hora De tomar uma gelada O trem parou O trem parou Rapaziada Chegou a hora De tomar uma gelada Paulo professor De auxígio Em sete vigia Lembra o chute do traidor Mas essa é o baia de magia O cinema ou dia Um dia de graça Eu dancei em que lugar Um saco de feijão Espere aí Que não vai terminar Abre as asas Abre as asas sobre mim Oh, senhora de verdade Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção O bom da mar Foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas Abre as asas sobre mim Oh, senhora de verdade Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Hoje Amar foi meu delito Mas Estou Um sonho tão bonito Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar por inocente Mas Abre as asas Terrivelmente Por caridade Oh, liberdade Abre as asas Sobre mim Por caridade Oh, liberdade Abre as asas Sobre mim Abre as asas Abre as asas Sobre mim Oh, senhora liberdade Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Hoje Amar foi meu delito Mas Foi um sonho Tão bonito Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas Sobre mim Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas Sobre mim Grande Wilson Moreira Sr. Wilson Moreira Meu grande mestre Tudo bem com o senhor, Sr. Wilson? Tudo bem Sr. Wilson Eu estou emocionado E a gente então, né, gente? Foi assim? Certeza Meu Deus do céu Sr. Wilson marcou O tempo do samba Até porque Sr. Wilson Da geração de candeia Da geração de monarco Exatamente E o senhor, Wilson O que a gente tem Assim, de mais gratidão Não só dos seus Dos maiores compositores Da história desse país Mas a gratidão também É de o senhor Passar esse tempo De geração em geração Para as outras gerações Todo o entendimento E tudo o que se tem como samba E o samba como vivência Pelos pagodes da noite Opa Levei umas pancadas aí Da vida aí Mas quem é bamba Não bambeia, né? Opa Opa Sr. Wilson Para relatar Essa história Dos pagodes Você pode cantar Aquela sua Com a Adalto Magalha? Opa É com vocês mesmo Vocês pediam Eu estou aí Para tomar um banho De felicidade É só chegar Nos pagodes Da cidade Ponto de encontro Com os pagodeiros E com alegria É encontro Do partido alto Ao samba de terreiro Venha conhecer O samba verdadeiro Tudo isso Nos pagodes Da cidade Vamos lá Para tomar um banho De felicidade É só chegar Nos pagodes Da cidade Ponto de encontro Com os pagodeiros Assim Esqueço as marcas Deste amor São raros momentos De grande prazer Que até dá tempo Da gente esquecer De ver que aí É fácil ser Feliz Para tomar um banho De felicidade E renovar As amizades Só nos pagodes Da cidade São assim Para tomar um banho De felicidade E renovar As amizades Só nos pagodes Da cidade Para tomar um banho De felicidade As amizades Que até dá tempo Da gente esquecer De ver que a gente É fácil ser Feliz Para tomar um banho De felicidade E renovar As amizades Só nos pagodes Da cidade Para tomar um banho De felicidade E renovar As amizades Só nos pagodes Da cidade Grande Wilson Moreira Maravilha São Wilson Todo mundo que chegava aqui no Rio de Janeiro Achava que tinha chegado no Porto da África Era a cidade que mais negros recebeu na humanidade Escravizados Então se fez muitas políticas públicas Para esse afastamento Para esse afastamento dos negros Do centro da cidade Para onde essa população foi Só que chegando lá Eu relato muito bem O lugar onde moro Onde fui criado Que é a Grande Madureira Onde nasci Não só Tinha os negros Que foram escravizados E no local rural Das fazendas Mas como recebeu também Todos os grupos étnicos As minorias étnicas do mundo Que vieram para o Brasil Exceção de japoneses Mas portugueses Judeus Tinha muitos judeus Eu chamava de gringo Quando eu era criança Os gringos Não entendia por que gringo Mas porque é aquela coisa que ficou Então esse é o grande exemplo Que eles me deram É o exemplo de não tolerar E sim respeitar a diferença Gente bom onde a Aniceto está Foi pra bem longe Quero ver quem vai dizer em verso Onde se esconde Gente bom onde a Aniceto está Foi pra bem longe Quero ver quem vai dizer em verso Onde se esconde Vou sair mais alto já, meu bem Eu não demoro Vou pegar um para a dor ali Em Deodoro Lá na casa do Osmar Tem um pagode bem legal Eu saí de Deodoro e cheguei Em Marechal E salve a lina do amor Escola de grandes partideros Pois a terra do Zequete onde é É do Ribeiro Outra terra de canteia Onde o samba me seduz Foi lugar de gente Vamos ver Foi Paulo Cruz E gente bom onde a Aniceto está Foi pra bem longe Quero ver quem vai dizer em verso Onde se esconde Gente bom onde a Aniceto está Foi pra bem longe Quero ver quem vai dizer em verso Onde se esconde Na minha portela Ninguém fica de modreira O jogo e o império é lá Em Madureira Quem é bom já nasce feito Quem é bom não se mistura De saudade do pagode do amigo E cascadora Eu já pedi pro meu São Jorge Pra que é o meu destino Lá na igreja do Guerreiro A Inquentino De Jaguá Santos E da Universidade Alô Cachalô 18 Alô Pompano Da Piedade Eu posso seguir na trajetória Mas o trem tá muito lento Pois para a do obrigatório Onde é E gente dentro Meia E o novo Sampaio Rocha Que canseira De Chuelo São Francisco Eu fui parar Vai a mangueira Maracanã e São Cristóvão E do Barro Imperial Onde é pó de Lauro Milho Eu cheguei Vou na central E gente boa Onde é de Aniceto está Onde é de Lóde Quero ver quem vai dizer em verso Onde se esconde Gente boa Onde é de Aniceto está Onde é de Lóde Quero ver quem vai dizer em verso Onde se esconde Salve o Rio de Janeiro E esse lindo céu azul Vou sair da Zona Norte Vou chegar Na Zona Sul Antes Passo pelo centro No passeio pela história Vejo a praça Tiradente Alapa E a glória Deixa pro campo de jogo Harmonia Amizade É Flamengo E bota fogo Veja aqui gente bonita Veja aqui gente bacana Eu fui lá no Bip Bip Que fica Copacabana Já falei que Tom Jobim Daquela praia Feito um poema Depois de Copacabana O que que vem Vem Ipanema Vou falar que nem fungueiro Que diz que é tudo sangue bom Depois de Ipanema Eu cheguei Lá no Leblon E responda meu compadre Ó carlinho Tchá 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 No segundo domingo O que que tem meu compadre Veira da Diabá Gente bom onde é que certo está O que que tem meu compadre Quero ver quem vai dizer Humberto Onde se esconde Gente bom onde é que certo está O que que tem meu compadre Quero ver quem vai dizer Humberto Onde se esconde A tocada maravilhosa é essa Assim Todas essas comunidades Marcam um dia De encontro aqui no Rio de Janeiro Esse encontro Cada um do seu jeito Cada um da sua forma São cinco trens Lotados Cada um com o seu vagão Tem gente do Estácio Do Salgueiro Da Portela Da Mangueira Gente de todo o Rio de Janeiro Vem gente de Natal Tem gente de Minas Vem gente de São Paulo O país todo aqui É Ano passado a gente teve o prazer De fazer esse trem Lá na França Em Nice Em Lille também É E esse povo todo Vem porque é uma grande celebração Eu sempre Amei aquela celebração Dos baianos Que é a celebração De De Emanjá Em que o Caíme faz aquela Aquela saudação E a gente aqui A nossa forma De manter essas coisas vivas Justamente Lembrando Os nossos ancestrais Né E assim A gente vai lembrar Os nossos ancestrais Com dia 2 de dezembro Pode ser Márcio? Sácio foi agora Dia 2 de dezembro No chão se desencou O sol Que agora avisa Que o dia do samba chegou Dia 2 Dia 2 de dezembro No chão se desencou O sol Que agora avisa Que o dia do samba chegou Pelas mãos de um caçula Fez o sol se transformar Numa tropa de bandeiros Para o povo celebrar Para o povo celebrar Pelas ruas catedrais E nós vamos lá sambar São memórias ancestrais Mas que hoje Que hoje eu vou perpetuar Ai meu samba Nosso trem vai afetar Somos parte desse trigo Que leva o seu cantar Ai meu samba Nosso trem vai afetar Somos parte desse trigo Que leva o seu cantar Dia 2 de dezembro O chão se desencou O sol Que agora avisa Que o dia do samba chegou Legiões e bachadas Estandarte a enviar Tatuado pelos par Pela gica do seu lugar Poesia e alegria Só o samba pode dar Ao Brasil das freguesias Cuja vida é do Iajá Ai meu samba Nosso trem vai afetar Somos parte desse trigo Que leva o seu cantar Ai meu samba Nosso trem vai afetar Somos parte desse trigo Que leva o seu cantar Dia 2 de dezembro O chão se desencou Um sol que agora avisa Que o dia do samba chegou Oh que a dor Que a dor de dezembro No chão se desencou Um sol que agora avisa Que o dia do samba chegou Que o dia do samba chegou Que o dia do samba chegou O samba é uma música construída pelos negros Como jazz, como blues Mas é uma música de todo mundo E o que é o grande barato Onde o Brasil se torna mais negro É quando você vê todos cantando o samba É aquela hora que a gente se torna realmente uma nação Vamos tirar a onda agora com o corpo Vamos longe Quem é de samba Ou vem pra roda Ou vem pra roda pra dizer No pé quem é de samba É de samba Ou vem pra roda Ou vem pra roda pra dizer No pé Quem é de samba Quem é de samba Ou vem pra roda Ou vem pra roda Ou vem pra roda pra dizer No pé Ô Beluba vai lá Tá roda Ô Beluba vai lá Samba Ô Beluba vai lá Tá roda Ô Beluba vai lá Samba Ô Beluba vai lá Samba Ô Beluba vai lá Samba Ô Beluba vai lá Ô Beluba vai lá Samba Ô Beluba vai lá O Alex vai lá O Alex vai lá O Alex vai lá O Alex vai lá Quem é de Samba? Quem é de Samba? Samba ou lembra a roda Ou lembra a roda pra dizer Quem é de Samba? Quem é de Samba? Ou lembra a roda Ou lembra a roda pra dizer No pé chá 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 vai lá Chá 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 vai lá Samba chá 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 vai lá Pagó chá 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 vai lá Samba chá 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 vai lá Pagó chá 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 vai lá Samba chá 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 vai lá Pagó chá 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 vai lá Samba, tchá, 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 vai lá Agora, tchá, 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 vai lá Samba, tchá, 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 vai lá Agora, tchá, 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 vai lá Quem é de samba? Quem é de samba? Ou vem pra roda Ou vem pra roda pra descer No pé, quem é de samba? Quem é de samba? Ou vem pra roda Ou vem pra roda pra descer Olha issoкая! André! Imagginho! Quem é de samba, quem é de samba, ou vem pra roda, ou vem pra roda pra dizer no pé, quem é de samba, quem é de samba, ou vem pra roda, ou vem pra roda pra dizer no pé. Quem é de Samar Ou vem pra roda Ou vem pra roda Muito obrigado TV Brasil Axé pra todo mundo Salve a todos